Música Liderar é um desafio nos dias de hoje. É muito difícil você ver qualquer pessoa que não tenha passado, não esteja como líder hoje. Muito bem, mas como que você pode avaliar a sua liderança? Como é que você está influenciando positivamente as pessoas? Simples. Liste 10 características que você entenda que você tem como líder. Depois que você listou essas 10 características, dê uma nota a cada uma delas, de 1 até 10. Após você dar as suas notas, atribuir uma nota às suas características, pegue essas mesmas características e leve para o seu grupo de liderados, para a sua equipe, no trabalho, na sociedade, entre os amigos, para fazer uma avaliação, é importante, faz parte do processo de crescimento. Peça para eles também atribuírem uma nota de 1 até 10 para essas mesmas características. Se você tiver a possibilidade, peça também para os seus superiores. A hora que você tiver o retorno de todas essas notas, pontuando as suas características, você vai ter um mapa exato de como você se vê como líder, mas principalmente como as pessoas veem você como líder. E lembre-se, o líder não lidera para ele, lidera para as pessoas. Portanto, esse retorno é fundamental para que você consiga direcionar e melhorar, progredir como líder. A gente se vê.